Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês, nós estamos aqui, ainda aqui na dependência da igreja, hoje de manhã, foi uma benção aqui em Jequiel, o nome de Jesus foi glorificado e o pastor até queria que eu ficasse descansando para que a gente viesse a noite, mas eu não consigo ficar, depois das 7 horas, 8 horas da manhã, dia de domingo, dia de sábado, a gente não consegue ficar deitado em uma cama, principalmente dia de domingo, sabendo que tem tantas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, a você que está almoçando, agora são 12 horas e 55 minutos, estamos ao vivo, é um bom almoço para você aí estar junto com a sua família, comendo aquele churrasco, aquela macarronada, aquela salada mista, né? E já está aí aparecendo a mãe Cristina, o meu Marcos e o Rian, o meu Marcelo, a Lília, o Paulo, o Obreiro Mateus, oi Pastor Elias, oi Obreiro Mateus, tudo bem? A Neide, a Lourdes, a Sandra, a Marina, gente, vocês não vão almoçar não, né? Está aparecendo nós, viu Pastor Marconi? É? É, o professor não quer almoçar não, todo mundo subindo aqui, cumprimentando a gente, está vendo aí, ó, faça igual, faça igual o Pastor Marconi. André Costa, oi, Eliana, Lopes, bom dia, Euma, bom dia, meu irmão, Neide Carvalho, a paz, que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus. Bença do céu, né? Tem uma multidão de gente aí, Pastor. Está vendo? Que benção. O Gilmara, o G, Cunha, G, Célia, Lília, Vivo, Vanice, Vanice, Alexandre, gente, nós estamos aqui firme e forte, hoje foi forte a mensagem, né? Foi, foi, foi demais. Hoje foi demais. Bença do céu, né? Deus falou poderosamente, e hoje à noite ainda tem mais, né? Hoje à noite vai ser muito forte, e você é o nosso convidado, todo especial. Hoje às 19h, aqui na cidade de Iquena, Bahia, na rua Bertino Passos, número 20, de frente à Embasa, você, todos os caminhos, vai lhe trazer aqui na igreja. Você é o nosso convidado especial, Pastor Alisson. Então, viu, Pastor, e aquela pessoa que não pode vir, mas tem parente aqui, Pastor, o que você falaria para essas pessoas? Ligava, se você pode ligar para ela agora, faça um convite, manda ela vir aqui, porque vai estar eu, o Pastor Elias aqui, os obreiros, a equipe do Apóstolo Valdemiro, que vamos estar aqui à noite para atender, né, Pastor Elias? Com certeza. Pelo amor, pela vida do povo, Deus abençoar, como tem abençoado. E abençoado muitas pessoas da igreja, lotado de manhã, 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, já estava cheia a igreja, e é bem facinho aqui, você que não pode vir, vai estar longe, tem parente aqui em Iquena, liga para o seu parente, aqui a Bertinho Passo. Bertinho? Bertinho Passo. Bertinho, né? Bertinho Passo. Bertinho Passo. Número 20. Número 20, bem em frente à Embasa. Fala lá, o cantor Elias, você vai estar cantando a Igreja Mundial do Poder de Deus, e você pode ligar aí para alguém da sua família aí, entendeu? E eu vou falar uma coisa para vocês, irmã, a Ed Luísa, Ed Luísa, você está melhor, Ed? Já sarou da depressão em nome de Jesus? Chega depressão, hein, mulher? Você vai começar a pregar agora para os outros que estão depressivos, e se houvesse essa luta aí, a Ed fez um depoimento, pastor, que me deixou tão chocado, tão... que eu adotei a Ed, porque o que acontece? Ela... a mãe dela, de madrugada, bebeu veneno, e morreu nos braços dela, e falando, bebe veneno também, se mata, se mata, e ela ficou com a mente ferida, psicológico, doente, e o satanás da cabeça dela direto, se mata, se mata, e ela ligou para a gente emocionada, e testemunhou esse testemunho amargo, terrível, e nós viemos aí dando um discipulado para ela, e até é bom o senhor saber isso, eu vou passar a tela aí para o senhor, e uma palavra, assim, que o senhor diria para uma pessoa que é tentada a beber veneno, dizendo o diabo, o satanás, que a pessoa vai descansar, o senhor como pastor experiente, que os senhores que trabalham na Igreja Mundial, vocês pegam muito esse tipo de problema, né? Com certeza, com certeza, pastor Anísio. Numa situação dessa, o coração da pessoa está ferido, né? Porque a mãe, a mãe tomou veneno, morreu nos braços dela, e ainda pediu também para que ela viesse tomar veneno, para saber o que ela passou. Numa situação dessa, ela está fragilizada, a consciência vai ficar pesada, mas eu quero que a senhora tenha que levantar a sua cabeça. Até ontem, nós trouxemos à memória do povo uma mensagem que fala sobre Josué, que Moisés morreu, Moisés faleceu, e quando ele faleceu, Josué ficou para baixo, triste, cabisbaixo, achando que tudo estava perdido para ele, Deus apareceu para Josué e disse, Josué, levanta, pega, passe esse Jordão, tudo tu e este povo, porque você vai herdar a terra prometida. Não é momento de você baixar a cabeça, porque o mundo não vai parar. Você tem que levantar a cabeça, filha. Crie que Deus está na sua vida e parta para cima, que você vai ser muito mais que vencedora, tá bom? Deus, ele é na sua vida, só se levanta, Deus falou para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Então acredita, confia, porque a vitória é sua e ninguém vai te segurar, ninguém vai parar você, tá bom? Um grande abraço e um beijo, tá? no seu coração. Palavra de conselho, de esperança, a você que está aí com a vida para baixo, essa madrugada, mandar aqui um abraço para o Sérgio, que diz que aqui em Jiquié é a terrinha dele, né? Sérgio, caso você, claro, você deve não estar por aqui, porque senão você vai falar, aqui é a minha terra, aí é a minha terrinha. Se tiver alguém, parente seu, Sérgio, que quiser chegar até aqui, é abertinho no passo, número 20, onde a gente vai estar realizando o grande culto para o grande Deus hoje, em frente à Embasa, tá? Um abraço para você, Sérgio. Olha, meu Deus, aqui veio uma multidão de gente aqui, a Valdirene também gostou muito da palavra, Cristiano dizendo amém, a Dersina nascimento, Deus é fiel, né? E muitos irmãos aqui falaram que crê na palavra, Valdir, pastor, Marconi, irmã Ângela, muito bom esse movimento, Maria Santos, Cláudio, ixi, é muita gente aqui. Então, hoje, gente, vai ser muito forte, você que tem parente aqui na região de Jiquié, na Bahia, convide aí seus amigos, seus parentes, tá? Quem estava nessa madrugada, viu a carência do povo, muita gente depressiva, pedindo oração, como o Tarcísio, que aceitou Jesus nessa madrugada, nas primeiras horas de domingo, já começou o dia abençoado para o Tarcísio. Ele aceitou a Jesus com a verdadeira bênção. Teve uma outra moça, que foi Sheila, que também aceitou a Jesus, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Mãe Natália, tá falando, pastor, Deus te abençoe muito na terra dos viventes. Amém, Mãe Natália, Mãe Maria, Mãe Ana Paz, Mãe Lourdes, que Deus abençoe vocês. Então, nós estamos aqui, firme e forte, esperando que você venha para cá, você daqui da região, você que está longe, que não dá para vir, fica ligadinho, que hora que vai ser hoje, a partir de que hora, pastor Marcones? Às 19, meu pastor, às 19 horas, vai ser muito forte. Você vê o que aconteceu hoje, os milagres, imagina a noite, né? A noite. Todo mundo está esperando esse mega evento aqui na igreja, e vai ser muito forte. Rua Bertinho Passos, número 20, de frente à Embasa. Você é o nosso convidado, todo especial, pastor Elias. Amém. Então, você que está longe, não pode vir aqui, que nós vamos transmitir. Ou ligar para alguém que mora aqui, né? É, ou ligar para alguém que mora aqui, ou nos assistir, através desse canal aqui, que nós vamos transmitir. Estamos tentando melhorar a televisão, que está em manutenção, a TV do nosso site, mas o nosso rádio, a gente está bombando lá, 24 horas do ar, com músicas Elias Silva, logo nós vamos acrescentar aí, música de outros cantores, tá? Os cantores da sua preferência. Até é bom vocês, dão a dica aí, os cantores que vocês mais querem ouvir. Temos aí que está na parada, Anderson Freire, né? Esses cantores mais do nosso tempo, tipo a Cassiane, Chile Cavalhais, Jota Neto, que são nossos amigos, Matos Nascimento. Nós vamos colocar todos esses hinos para rodarem lá na nossa rádio, ao vivo, no site www.eliasilva.com.br no portal dos adoradores. Juscelia Oliveira, eu sofri com depressão oito anos, conheci a Igreja Mundial do Poder de Deus do Braz, e hoje sou liberta para a glória de Deus. Olha a vontade de cantar. Sou um milagre para a glória de Deus. Está vendo aí, pastor? Que coisa linda, né, pastor? Forte, forte. Forte, né? Aqui, ó. É o que ela disse aí, ó. Oito anos de depressão e foi liberta. Está vendo? Em nome de Jesus. Nosso Deus liberta, né, pastor? Muito forte, é verdade. Olha, quem mais aqui? Jane, glória a Deus, estou aqui em Pernambuco. Ô, menino, está em Pernambuco. Estou aqui em Pernambuco glorificando a Deus pela vida de vocês que levam a palavra do Senhor para todos nós. Glória a Deus. Que benção, Jane. Renato, forte abraço, Renato, Laís, Adriana, Simone, está aí firme e forte. Simone, Simone é conselheira aqui, viu? A Simone está... O Cabaxé é lá... O Cabaxé é Califórnia, é, filho? Ele está lá nos Estados Unidos, filho. Forte. É, está assistindo a gente lá nos Estados Unidos. Ele sempre fala aí, acho que faz sete anos que ele está lá. Ele sempre manda mensagem para a gente. Tem uma igreja aqui fiel, viu? Igreja Mundial. Essa aqui está verdadeira Igreja Mundial. Forte. É forte. É forte. É uma verdadeira Igreja Mundial, Pastor Marconi. É forte. É o mundo inteiro ligado aqui. Está vendo que benção. Gente lá da Angola, na África. Um abraço ao povo da Angola, né? O povo dos Estados Unidos que nos assiste agora. Deus o abençoe de maneira poderosa na sua vida. Que benção, né? Então, é... deixa eu ver aqui. Ó, o Cabaché está falando... Não, né? É Filadélfia. É... Filadélfia está na escuta aí. Manda um abraço para a Filadélfia. A paz, todo o povo de Filadélfia. Deus o abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Deus o abençoe. Guarda esta palavra que foi falada agora. É Josué, capítulo 1. Levanta a cabeça porque Deus é contigo. Glória a Deus. E você vai chegar aonde você pensa que nunca pensou que iria chegar, tá bom? Que benção, hein? É forte, é forte. É forte, é forte. Então, os irmãos que estão na Califórnia parece que são duas horas para frente. É, duas horas à frente, se eu não me engano, né, Cabaché? E... Então, já avisa aí. Sete horas, então vai ser nove, nove horas. A partir das 21 horas no horário aí da Califórnia. Os irmãos vão estar aí. Pastor Simei Gomes, meu cantor preferido, obrigado. É pastora Simei Gomes, desculpa. Obrigado, pastora. Deus te abençoe. Irmã Simone, junto a Juliana. A paz do senhor, pastora Elias. Ora, é para mim e minha família. Vamos estar orando, tá? A Prício Neto, Leidaine. Meu, porque é difícil a libertação. Três anos e não consigo. Sabe por quê, Leidaine? Você está profetizando miséria à sua vida. Quando você fala que não consegue, você não consegue mesmo. Se daqui pra frente você falar que consegue, você já conseguiu. Tá bom? Opa, obrigado, Clonice, que está aí mencionando. Você pode compartilhar, inclusive. Se você compartilhar, vamos ter uma multidão de gente aí daqui a pouco assistindo a gente. Leidaine, 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 é difícil a libertação, mas para Deus tudo é possível. Para Deus nada é impossível, tá, Leidaine? Acredita que você vai ser liberta. Depressão é maldição. Por isso que ela acostuma, a pessoa não sei se acostuma com a vida depressiva, ou sei lá, acaba sendo depois dependente do remédio, né, pastor? Acaba sendo dependente. Quem termina? A Lauriceia Lins, está em Minas Gerais, hein, Lauriceia? A Juliana, Nova Serrana, Minas Gerais. Deixa eu ver aqui, a Simone, Mirandópolis, interior de São Paulo, Francisco, que recebe. Gente, a gente tem que declarar, rejeitar mesmo, esse mal. Quando o mal vim pra cima de você, rejeita em nome de Jesus. Giane Avat, está dizendo aqui, amém, glórias a Deus. A Giane Avat está aí louvando ao Senhor na Bahia. Estou, sim, Giane, louvando a Deus. Carlos, ô, Vaso, isso aí deve ser penteca. A linguagem de Vaso aí geralmente é pentecostais, né? Pregador Robson Silva, um abraço. Ó, pregador Robson, está pregando por aí, né? Lei Daiane, não aceita mais esse mal. Vai pra igreja hoje, eu sei que você está longe daqui, mas vai pra igreja hoje, porque Deus tem um milagre pra tua vida. Não fica aí enfurnado dentro de um quarto. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Eu estou só querendo morrer. aí acaba morrendo mesmo. Você tem que dar uma volta por cima, rejeitar, falar, Jesus, me ajuda aqui, porque agora eu venço. Você vai ver que tudo vai dar certo. Deus vai te dar vitória. Tá bom, Lei Daiane? Edinaldo, amém, manda paz para o pessoal de Ipojuca, Pernambuco, ou Pernambuco, abençoado. Vera Balvinho, está pedindo oração. Júnior, um abraço, Júnior, é, Iswellio Santo, é assim que lê? Bom dia, Pai do Senhor, PT Elias, acho que quem chamaram, pastor, falou PT. PT Elias, não é, pastor Elias. Ah, PT. Você é petista, Iswellio? É, é, Aracaju, tá ligado, Aracaju, é, Robson, é, Silva 2, Segipe, te amo, obrigado, Robson, saudade de Segipe, saudade de Segipe, tá mandando um alô aí, viu, Elas, tá mandando aí, Erickson, Deus abençoe, é, ó, esse mando só tá aqui, compartilha aí, Denise, também diz que recebe essa bênção em nome de Jesus, olha, o mundo todo, a Marlene, é, cantor Isaia Andrade, Isaia, nós estamos montando, a TV online, e a rádio, nós vamos, colocar uma pequena taxa aí, pra vocês que querem divulgar, nos procure, tá Isaia, quando tiver 100% funcionando a TV, e a rádio, nós vamos colocar, material de vocês, pra divulgar, olha, você pode observar, que aqui tem bispo, pastor, profeta, pastora, missionária, todo mundo seguindo a gente aqui, então, nós vamos estar firme e forte, estamos, meu Deus, a audiência lá em cima, pastor, forte, 300 e tantas pessoas por segundo, nossa, é, uma multidão, se vocês compartilharem, nós chegaremos a 700 por segundo, aí vai pra 10 mil pessoas, 15 mil, é uma benção do céu, cantor Isaías, a Marlene, é, está no Paraná, é, Paranaense, terra do leite quente, pra não dar dor de dente, né, a paz do Senhor, sou de, Muricia Lagoa, Eliane, é, a André, tá pedindo oração, a Lodiceia, quero você cantar aqui, Ipatinga, 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 Minas Gerais, né, é, do lado de Guarda, o governador Valadares, é, deixa eu ver aqui, cantor Elia Silva, amém, ué, tem um cantor Elia Silva aqui, será que é minha esposa que tá, deve ser minha esposa que tá dizendo amém, porque cantor Elia Silva, que eu sabe, só tenho, a menos que usaram minha foto aqui pra, pra, que o povo, às vezes usa, sabe, a imagem da gente, e às vezes o administrador é outro, a Miria Carvalho, manda um abraço pro meu irmão, Elisvelto, e minha mãe, Tereza, tá aí Miria, tá mandado um abraço, tá, vem pro Rio Grande do Sul, tia, diz a Silvana, Silvana, é só convidar a Silvana, Marlene, oração pelo filho, alcoólatra, você vê quantas pessoas com problema, Gideão Santo, estou aqui no Rio Preto, que benção, interior de São Paulo, Juliana, ah, não dá pra soltar o hino agora, só quando eu estiver lá no hotel, que eu consigo, ó, Planalto, São Paulo, Luiz, Anina, ótimo domingo a todos vocês, Eliane Lima, a palavra ontem de madrugada, foi abençoada, né Eliane, foi forte, né Eliane, duas pessoas aceitaram Jesus, foi um envolver de Deus, rapaz, o povo glorificando lá do outro lado, falando, tô vivendo uma paz, Elias, tô vivendo uma paz, tô sentindo fortemente a presença de Deus, foi um culto forte, culto, nós vamos ter que começar a fazer um culto da meia-noite, até uma hora da manhã, que eu acho que o povo tá chegando, ou das onze horas, à meia-noite, aquele culto em casa, culto online, né, melhor, que às vezes as pessoas não estão em casa, estão viajando, Claudiana Batista, cantora Eliane Silva, mora aqui na Paraíba, é sempre uma emoção, quando lhe vejo pelo Facebook, glória a Deus, Deus te abençoe, Deus continua te abençoando poderosamente, disse ela, estou aqui em Abreu e Lima, Pernambuco, Adriana, é gente do mundo inteiro, tá vendo pastor? Forte, é forte. Suelho, não Eliane Silva, é porque o meu nome, é, venho da, é porque é teu nome mesmo, você vem da Suécia? Ah, você, o seu nome veio da Suécia, é isso? Ah, tá, isso, Iswellio, é isso mesmo? Iswellio Santos, é o nome sueco, né, Ivan, estou em Curitiba, ligadinho, né Ivan, vocês se lembram daquele projeto, que eu e o bispo Saulo, filho do bispo Pereira, é, e também acompanhado com aquele, ah, o empresário, irmão Isaías, que, é, muito amigo, Zezé do Camargo Luciano, do Chitãozinho Chororó, e de todos os cantores seculares, mas aí agora é cristão, a Manleila deve estar também assistindo a gente, ele já nos doou 500 quilos de alimento, meia tonelada de alimentos, aquela palavra que eu disse, aquele programa, alguém está caído à beira do caminho, quem poderá ajudar as pessoas? Quem vai estender a mão? Então, esse programa, irmão, nós estamos preparando essa multimídia aí, rádio e televisão, porque nós vamos transmitir ao vivo para vocês, a gente levando cesta básica, a gente levando alimentação para os moradores de rua, levando roupas, levando todos os necessários, os provimentos necessários, para a sobrevivência desse povo. Eu estava vendo essa noite, eu não sei o nome da apresentadora, um programa que ela foi visitar uma equipe, que ele sai pelas ruas, cortando cabelo das pessoas, moradores de rua, corta cabelo, dá banho, faz tudo, trata os dentes, serviço odontológico, por que que nós, os cristãos, não podemos fazer, né, pastor? É verdade. Por que que o pastor... Marco, o que o senhor fala para esse povo, o incentivo que o senhor dá, dessa equipe, eu e o bispo Saulo, lá da sede, da Igreja Mundial do Poder de Deus, nós estamos levantando uma tonelada, de alimento para essas pessoas. na verdade, na verdade, pastor, é o que o senhor Jesus falou, que vai chegar um dia que ele vai dizer, olha, eu tive nu e você me vestiste, tive sede e me deste água, era forasteiro e me hospedaste, ou seja, qualquer pessoa que fazer essa atividade, fazer o bem para as pessoas, ela só vai ter algo ganhar, e Deus está vendo tudo isso, né, isso, na verdade, é o mínimo que nós podemos fazer para o nosso próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo, né, como a nós mesmo, então nós devemos fazer aquilo que nós queria, ou queremos que alguém faça conosco, nós devemos fazer pelas pessoas. Esse trabalho é um trabalho muito forte, e é louvável diante de Deus, pastor. Que bênção. Que bênção. Então a minha esposa, a mãe Joelma, que está ligadinha aqui, né, que eu vi aqui, Elias, que está ligadinha aí com a gente, a minha esposa querida, do meu coração, pensa na mulher guerreira, viu, batalhadora. Ela, ela, ela fica naquele computador o dia inteiro, procurando, ela é verdadeira marqueteira também, sabe, ela que faz todas essas artes, atende as agendas, faz os contratos, a ter os pastores, é conselheira, é uma pessoa que está sempre lá junto com o Bisperreira, a pastora Ivani também, o Bispo Saulo, a pastora Débora, ele, ela está sempre, o Bisperreira gosta muito que ela vai lá, lá eles oram, se concentram, busca o Senhor Jesus, eu vou menos lá no Bisperreira, por causa da nossa vida muito corrida, a agenda, ele também quando pôde, foi lá na nossa casa, lá no interior também, e é uma amizade sadia, é uma amizade que não depende de posição não, é uma amizade que eu mesmo falo para ele, o Bisperreira, eu sou teu amigo, né, pela posição que o Senhor tem, de ser o segundo aí do apóstolo Rodrigo de Santiago, eu sou seu amigo, porque antes, se gostam, igual eu e o senhor aqui, pastor Marcondes, nós somos amigos, não é porque o Senhor é pastor, nem porque o Senhor é querido na Bahia, é porque nós conhecemos também, e acho que a melhor amizade é essa, a amizade que existe por causa da posição, não é amizade, é interesse secundário, né, e então um forte abraço aí para minha esposa, que você sabe que eu te amo bastante, a Raíssa está fazendo aniversário, gente, manda parabéns aí para a Raíssa, minha filhinha, que está fazendo aniversário, hoje ela completa sete aninhos de idade, e que para mim, como disse, corta para mim, a esposa do pastor, que surpresa, a missionária, Leia, missionária Leia, se ela está ao vivo, missionária, para uma multidão, entendeu, precisar ir de uma mulher para pregar também, prega também, pastor, a mulher é fogo puro, viu gente, determina a hora, missionária, o que que o senhor lá falaria, para essas mulheres, que estão depressivas, dependentes químicos, dependentes de remédio, como muitos aqui estão testemunhando, um testemunho triste, há três anos, tentando se libertar, o que a senhora falaria para essas pessoas? Eu falaria o seguinte, tem que confiar-se um pouco mais em Deus, que isso só não depende da pessoa, mas sim a fé lançada em Deus, quando lançamos a nossa fé em Deus, Deus ele vem, ele transforma, ele tira o povo do cativeiro, ele tira a solidão, às vezes a pessoa se lança nas drogas, na dependência química, porque às vezes está passando por um momento difícil, está passando por uma solidão, então ela busca força nas drogas, busca força na bebida, então quando buscamos forças em Deus, Deus ele vem e preenche esse vazio, então o que eu digo para vocês, busca a fé em Deus, que Deus ele vai te libertar, vai te salvar, aonde quer que você esteja, passando por essa dificuldade, Deus ele é convocente. Que bem, eu sei, gostei muito, minha pastora. E uma coisa linda também, está aqui o seu filhinho, olha, a família aqui, tudo reunida, como é que é o nome dele? Silas, Silas, já está tocando teclado, Silas tocou para mim, hoje eu também, quantos anos você tem Silas? Doze. Doze aninhos, tocou, eu vejo na minha cama, e não conseguia, tem mole? E ali está a Marconesia Doze, como se chama? Laísa. Laísa, né? Laísa. Olha gente, assim como Deus fez, é Marcones, daqui o senhor, a sua esposa, os filhos, a família toda aqui, os meninos, todo mundo juntos, interagindo, eu fico observando, na hora do culto, todo mundo trabalha, né? É verdade, aqui na verdade, pastor Elis, a minha família, é um pedaço, a minha família, é um pedaço, do meu ministério, na verdade, é o meu ministério, o Silas, é o meu tecladista, minha esposa, minha intercessora, a minha filha, né? E todos, estão aí nessa febre, esse cabelo bonito, que ela tem aqui, é o tamanho do cabelo dela, é isso aí, e a vez eu observo, que, essa família, que estou filmando aqui, aí é você que está do outro lado, quem que não gostaria de ter a família toda assim, trabalhando para Jesus? Estou aqui o pastor Marcones, tranquilo, calmo, o povo batendo ali na janela, chamando para almoçar, que, vamos até levar lá, para ver se a internet alcança lá, para vocês ver os obreiros, todo mundo junto, por que que você não faz isso também na sua igreja? Quando termina o culto, junta os obreiros, as famílias, acho muito bonito, eu vi uma igreja, que fazia isso, sabe, a vez terminava o culto, juntava o pastor, a esposa, e todo mundo, fazia aquele almoço em família, muito bom isso, sabe, pastor, que as pessoas, cada um traz uma parte, um traz arroz, traz feijão, o outro traz o frango, eu já comprei uns quatro frangos assados hoje, comemos aquele estilo paulista, frango assado com pãozinho, é gostoso demais, a gente gosta muito, mas o que é saboroso, não importa se você está comendo jabá com farinha aí, não importa o que você está comendo, o importante é essa união em família, isso não tem preço, isso é bom demais, vamos ver o que o povo aqui mais perto está falando, olha aqui, Andréia, vive a união, Antônia, acho muito linda aquela música, não vira as costas para mim, lembrei da história do bispo, o Erasmo, vem comer churrasco, o Erasmo, manda aí pelo telefone, que é a Bachel, estou longe da minha família, sete anos, olha por mim, é duro em duplo vista, é por isso que a Bachel está senta, lá na, onde é que ele falou, a Bachel eu já esquecia nos Estados Unidos, onde é que está, a Santana Feitosa, está mandando a paz, nós aqui de Mirandópolis, interior de São Paulo, gente, é bom demais, aqui, Laís falou, é mesmo mulher abençoada, está vendo, a pastora, a Andréia está falando, ô família linda, quem que não gostaria, Antônia, que o Senhor Jesus abençoe a gente, no caso, poderosamente, outros aqui, mandando salva de palmas, entendendo, bom, todos nós somos felizes, quando a família está reunida, família é projeto de Deus, disse a Laís, Erasmo, Batista, não dá, não dá para mandar o churrasco, Alca Baixás está em Filadélfia, deve ser muito triste, mas, gente, vamos para desconectar, pastor, nós vamos, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, como exemplo, como exemplo, vou mostrar para vocês aí, aqui, para o Brasil, para o mundo, Olha o que que já tem aqui, gente Olha aqui, ó Olha aí, ó Opa, tá pra mim Aqui, ó, estão filmando aí Olha, linguiça Feijão, como que você vai fazer Cadê a boerada? Boeram tudo aqui Vem cá, mãe, vem cá Olha aí, olha uma coisa, gente Lasanha O pessoal, não é por nada não Mas não tava passando fome lá em São Paulo Porque foi pelas, né, boa senhora? Foi E você fez o que? Feijão, sobremesa Você foi comprar também lá, né Houve um som da multiplicação, ó, né Olha uma coisa, gente Olha, frango assado Bolo de Chocolate Com ameixa Arroz Olha aqui, ó Trazendo suquinho De manga De manga É a que vocês me deram Sobremesa Olha, mais sobremesa Tá entendendo bem Por que que eu chego gordinho lá em casa? Isso aí é o que, Fia? Isso aqui é doce de goiaba Doce de goiaba Na Bahia faz muito isso, é? É, faz muito Cadê o de limão? Cadê o de limão? Nossa, o de limão tá bonito Olha o churrasco que já veio, Marçoei Isso aqui é pra... É, aí ó, o vaso Não é só você que tem churrasco aí não, tá? Aqui na Bahia também tem churrasco aqui, ó Churrasco de frango Cadê? Trai lá o restante Senão eu vou... Vou fragar aí na na cozinha, hein? Eu vou já pegar lá na cozinha Gente, quem que quer Olha o que que foi A Nina tá falando Hummm O outro aqui, o Erasmo Tô, tô indo pra... Tô indo, Marçoei Mato forte Mato forte, ele falou Olha aqui, ó De limão Ah, não, esse mousse de limão aqui Eu vou levar lá pro hotel, gente Olha Jeová, Alalaia Entendeu? A Nina Toda só vem o pessoal Hummm É, hummm É, hummm Olha, gente Você quer açúcar isso aqui, gente? Goiara Vem cá, quantas pessoas que vão comer, hein? Tem um... É só nós? Não Tem mais uns... Peraí, ó aqui tem um, dois, três, quatro Tem... Como tu chama? É Lise É Lise? É Se você colocar o acento com ela, fica Lise, né? É Mas eu chamo ela de Enês É Lise, né? É Lise Só temos aqui uns quatro ou cinco Cadê os obreiros também? Vamos comer, né? Chama todo mundo, chama todo mundo Vocês precisam saber como que é Aqui, ó A Bahia A Bahia É a Bahia Vá lá aqui, Bahiano, passa fome Fala Só passa fome se quiser ficar sem comer mesmo Você já fez uma campanha de jejum Já tem que passar Olha aí, ó Olha isso aqui, ó Os obreiros chegando aí na fé Você já almoçou, né? Ainda não Com a Bahia, né? É o pensamento já do rango Olha, o que você acha desse rango, hein? Rapaz, deixa eu contar de primeira, viu? Aí dá pra cantar aquele Valeu a pena e esperar, né? Eu acho que não Depois de comida dessa aí é bater uma lezeira, meu filho Cadê aqui o outro Olha o pastor Olha os bombadão que chega aí, ó Olha o muque do homem Gente, isso aqui come dois quilos de comida assim, brincando, não? Só na merenda Só no anjo Só no anjo É, só no anjo No almoço No almoço É uns quatro pratos Quatro pratos Gente, ó Só pra encher a boca que vocês dão, agora Aqui, linguiçinha Feijão fadinho É feijão fadinho? Tá vendo como eu tô quase banhando? Frando assado Mousse de limão Quer sim ou quer não Tem de maracujá também Porque tá na geladeira Tem de maracujá Pra onde? Tá na geladeira Mousse de maracujá Mousse de maracujá Lasanha Arroz Pô, tudo com fome E eu aqui conversando É, é Frango assado Suco de maracujá De manga Um bolo, ó Vocês que gostam de bolo, ó Aqui, ó Bolo de chocolate Olha esse outro aqui Ah, esse aqui também é manjado do céu, hein? Jesus Hoje lá no céu vai ter tudo isso, né? Aquilo que a gente tiver vontade Jesus fala Tenha que guardar, meu filho Vem comer Olha a coisa linda Pastor Aí é que o senhor O que o senhor acha De viver uma vida pastorendo Uma igreja dessa? É bom demais, né? É bom demais É bom demais É uma oportunidade que Deus nos deu, né? Amém Deus nos deu essa oportunidade Deus usou O apóstolo Valdemiro Santiago, né? Que tem nos dado essa oportunidade Então louvo a Deus De fazer parte dessa família Louvo a Deus Pela Igreja Mundial E é assim que nós vivemos Que benção Sabe o que eu acho interessante, pastor? É que a Igreja Mundial tem esse hábito Desde lá da sede A gente chega lá Na hora que a gente trabalha Você vai nos bastidores É repleto de alimentação Que o apóstolo passou muita fome Ele deu conta Então o feeling da Igreja Mundial Já o costume é isso Os obreiros, todos eles Salariados Trabalham 100% em prol da obra E não falta alimentação Eu amo toda a Igreja Mundial E o apóstolo O nosso apóstolo Ele tem uma maior preocupação Em tratar bem Pela nossa vida A vida dos pastores Sim, sim Ele não quer que nenhum pastor Venha estar passando por necessidade Não só nenhum pastor Ele não quer que um membro nenhum Da sua Igreja esteja passando Por necessidade Por isso Deus tem abençoado esse povo Que benção, que benção Gente, então vamos comer Cadê as irmãs? Quem é que vai vir aqui? Cadê os pratos que estão aqui? Ó, vocês me dão licença Mas falar mais nada Eu vou aí comer Porque eu sei que a audiência Subiu lá em cima Tá tudo Ó, irmã Vê com seus próprios olhos Olha 391 de agora a pouco Por segundo Entendeu? É um monte de gente Falando sobre o banquete Diz que vai fazer parte Desse banquete Ó, a Katiane Katitane Katitane Eita, Julião Ué, a Katiane Ó, Katiane Que você fica mudando esse nome Katitane Julião Aí, senhora Tá lá no Paraná Que é o almoço belo Pastor, pode orar A gente vai orar Casei com baiana Aqui em casa É só comida baiana Muito boa Vamos lá, pastor Pode ficar à vontade Deus e Pai Em nome de Jesus Nós te agradecemos Por tudo Que o Senhor tem Feito pela nossa vida Queremos te pedir Abençoe a esta alimentação Abençoe a mão de cada obreiro Que assim o fez Também, meu Pai Pedimos para o Senhor Abençoar aqueles Que não tem nada agora Para comer Que o Senhor possa levar Alimento para eles É o que nós te pedimos E já te agradecemos Em nome do Pai Filho E do Espírito Santo Amém Olá, pastor Deixa eu só terminar Com o pessoal aqui Enquanto o pastor Estava orando Foi o meu pensamento Lá longe Vocês estão entendendo Por que que eu estou Fazendo essa campanha Pedindo a vocês Que nos ajudem A levar alimento Para os medíngulos Para os moradores de rua Para aquelas pessoas Que não tem quem ajude Graças a Deus Onde eu passo Quer seja mundial Assembleia Batista Adventista Católica Todas as pessoas Que me contratam É uma fartura De alimento Mas eu já passei Tanta necessidade Muita necessidade Mas hoje Graças a Deus Nós temos alimentação Abundantemente Então eu quero pedir A vocês Eu tenho sido tocado Pelo Espírito Santo De Deus Eu e uma grande equipe Que nós temos Que evangelizar Essas pessoas Porque lá na beira Da rua Tem muita gente Que eram pastores Presbíteros Tiveram vida boa Mas caíram em depressão Perderam a família Entraram para o mundo Das drogas E hoje estão lá Debaixo dos viadutos A beira da rua Sem paz Sem Deus Sem vida Na Cracolândia E eu peço a vocês Por favor Entre com a gente Nesse projeto Não fica de fora Ah irmão Estou orando por você Você sabe que essa palavra Estou orando por você Às vezes é uma desculpa Para quem não quer Entrar junto Elias Eu vou orar E vou agir Eu vou orar E vou ajudar Aí eu acredito Que você realmente Está orando Intercedendo E ajudando Imagine se Moisés Sozinho fosse guerrear Ele não venceria a guerra Mas do lado dele Estava Josué Arão Os milhares de soldados Todo mundo combatendo E Deus lá de cima Dando vitória Para o povo de Israel Se nós todos Nos unirmos Uma grande comunidade E a gente orar Buscar o Senhor E junto com oração A gente contribuir Cada um trazer aí Ou dar uma oferta Referente A uma quantidade De quilos De alimentação Vocês vão ver A diferença Eu peguei eles De surpresa aqui Até a irmã Vem correndo avisando Vai estar filmando Eu vi Só vi baiano Correndo para todo lado Aqui Entendeu Mas imagine vocês Se todos nós Nos unirmos Elias Cada um vai ajudar Com a parte Cobertor Lençol Colchão Agasalhes Do modo geral O frio vai chegar Você está entendendo? Daqui a pouco Nós vamos ter Uma multidão De pessoas Ajudando E nós Evangelizando As vidas Ganhando vida Para Jesus Tá? Que custa A gente se reunir E ter aqui Uma comunidade Só para ato Psicológico Só para um assunto Psicológico E como eu vi aqui A Simone E muitas outras pessoas Chamando as pessoas Para a sala De bate-papo Que eu não sei Simão O que que deu Porque eu fui dormir Mas a gente Fazer uma sala De bate-papo Só para aconselhar Pessoas Que está Passando Por momentos difíceis Eu estou deixando Os irmãos Pegarem primeiro Porque Eu e o pastor Eu e o pastor Marcondes E nós comemos Um frango Quase inteiro Agora há pouco Um frango assado Então Eu estou bem tranquilo Eu não estou assim Com fome não Estou bem tranquilo Mas eu convido vocês A gente ir para Fazer uma sala De bate-papo Mas não é para fazer fofoca Não Chegou mais um Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mais aqui Tem comida demais Aqui Então O que a gente Está comentando Que Se faz necessário Nós temos que levar Esse povo Que estão Afastados Rejeitados Pelo seu líder Pelo pastor Pessoas que não tem Mais estimativa De vida espiritual Vocês sabiam Que tem muita gente Que não tem mais Coragem de ir para a igreja Não acredita mais Acha que igreja É só local De pedir dinheiro E não é bem assim Igreja é local De bênção Então a gente Criar aqui E fundar Uma comunidade Só de adoradores Por isso que eu já Coloquei A TV E o rádio Portal dos adoradores Porque nós vamos Fundar Um ministério Assim Não que eu vou sair Da assembleia Não Mas nós podemos Criar Um ministério De adoração E louvor De aconselhamento Eu sei Que você É É meu convidado Tá Simone Você A Andréia E muitas Muitas outras pessoas Nós vamos nos unir E evangelizar Essas pobres Coitadas vidas Às vezes Estão com comida Bebida Família Mas estão doentes Espiritual Pessoas que fizeram Campanha Saíram frustradas Não acreditavam 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 Acharam que o mundo Acabou Por aí Mas não acabou Não O mundo Não acaba Assim Eu quero ver você feliz Chama os irmãos Para comer Gente Pode chamarem Eu estou tranquilo Porque eu tenho Sede de ganhar Almas para Jesus A comida está aqui Mas eu tenho Sede de ganhar Almas para Jesus Porque eu estou Com esse canal Aqui não É porque a gente Realmente é Sede de almas Para Jesus Pessoal Forte abraço Até daqui a pouco Deus abençoe Eu conto com vocês Tá Nós vamos criar Uma grande comunidade Uma grande comunidade Compartilha aí Para o seu povo Fala para seguir a gente Aqui no Face Tá Fala para o pessoal Seguirem a gente E a gente Vai ter o prazer De criar Essa comunidade Evangelística Que Deus Com certeza Vai nos abençoar Muito mesmo Depois eu vou contar Para vocês Algumas coisas Que Deus me revelou Em sonho Que é coisa De arrepiar A presença De Deus Muito forte Forte abraço A todos vocês Deus abençoe A Giana Diz que precisa Muito De ajudarmos As pessoas Que precisam De ouvir A palavra de Deus Com certeza E eu creio Em Deus Que aqui Eu já estou vendo Aqui os grupos Dos irmãos Que não afastam Da gente Está ligadinho Com a gente E eu creio Em Deus Que isso Vai dar o que falar Isso vai dar o que falar Nós vamos ver Muitas pessoas Testemunhando Que através Desse canal Foram libertas E ter uma vida Procure saber Aqueles que aceitaram Jesus Se estão firmes Como que eles estão Que estão precisando Tá Teve uma que disse Que aceitou E estava tendo dificuldade Porque o marido Não estava querendo Ir para a igreja Mas Vamos orar E Deus vai dar o entorno Forte abraço Um beijo Deus abençoe vocês E a gente volta Tchau Tchau